Zeca, muda a trilha agora aí, porque olha, quem for comprar o pãozinho de cada dia amanhã vai pagar menos em algumas padarias da capital. Nesse clima aí, o Jairo Nascimento vai explicar pra gente o motivo desse desconto repentino, né Jairo? Boa noite pra você. Boa noite, escola. Você que tá com a gente aqui no SBT Paraná, mas é um motivo bom, viu? Porque amanhã nós vamos comemorar o Dia Mundião da Alimentação do Pão também. Eu tô aqui com o Wilson Borgma, que é presidente do Sindicato de Panificação, vai contar aqui pra gente. É verdade que o que eu tô vendo aqui na sua camiseta é 22 a menos de imposto? Exatamente. Hoje é uma boa notícia. O pãozinho vai baixar 22,5% a partir de amanhã. No dia de amanhã, 22,5% a menos no preço do pão em 37 padarias de Curitiba e a Grande Curitiba. Já é a quarta edição, né? Exato. A quarta edição que nós estamos, sempre com sucesso, sempre com aumento de público, sempre com aumento da mídia e o povo cada vez mais satisfeito com essa promoção. Seria bom, né? A gente viver com menos imposto. Vamos mostrar pra você na prática. Se eu chegar aqui nessa padaria, pedir pra moça, moça, eu quero pão francês. Olha lá o preço, tá lá, R$ 3,95, né? É isso, né? Amanhã, não, o preço tá aqui na mão. Mostra aqui, ó, mostra aqui, ó. Você vai pagar R$ 10,81 nessa panificadora aqui o quilo do pão. É um desconto legal, né? Um desconto bacana de quase mais de R$ 3,00. Eu sou ruim de conta. Jornalista é ruim de conta, mas não tem problema. O importante é que você vai pagar menos imposto pra comemorar esse dia e, é claro, comer mais pão. O Viu está me contando, inclusive, que tem gente que vem aqui, compra mais pão e congela. Quem sabe você pode fazer isso na sua casa pra, ó, peixinchar. Escola. Valeu, Jairo, não deixa de ser uma dica de economia também, né? Compra e congela. Valeu, que amanhã façam boas compras em 37 padarias de Curitiba. A lista completa você encontra no nosso site, o massanews.com.